O Yoque se fechou no muro e se guardou lá fora O Yoque no esforço se guardou na indiferença O Yoque numa tarde se fez tarde de tristeza O Yoque consegui ficar e ir embora Me fui esquecida Fui eu Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu que em primavera só não viu as flores E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Fui eu que se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu que no esforço se guardou na indiferença Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristeza Fui eu que no esforço se fez tarde de tristeza Fui eu que na noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu que em primavera só não viu as flores E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro